Seu pai vem pra batalha de novo, hein? Já deu a caluteada. Com ele vem do rush também, já vai botando ao chão. Galera, aumenta sua contabilidade. Gabichou! Espera pela hora certa, bota ao chão, agora é só finalizar. Chegou pra lei supremo e não entendeu muito bem. É a família da SFR que vem com tudo, bebê. Vem com tudo, bebê. Que isso?